Música Música Você não tem medo, você não tem hora Liga-me, abre com todos os sentimentos Faz tua aposta aos que sempre me apavora Sabe que é o nome, está perdendo o tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em palma, me exposto É tudo que eu preciso pra me entregar Bota aí de uma vez, com uma camisa, venha Diga-me, vou ver, eu tô falando sério Prefiro desse amor que amar a noite tenha Se você me quer fazer, eu também te quero Bota aí de uma vez, com uma camisa, venha Diga-me, vou ver, eu tô falando sério Eu tô falando sério Bota aí de uma vez, com uma camisa, venha Eu tô falando sério Bota aí de uma vez, com uma camisa, venha Eu tô falando sério